E sobre o Bolsonaro, o Wagner, o que você vê aí para ele? Para ele, é assim, ninguém está apoiando mais ele. Tem apoio? Tem. Vários lugares jogando ele para cá, jogando ele para lá. Mas o que mostra para ele é assim, ele vai, nesse momento, ser amigo de quem está mais na mídia, entendeu? Na mídia, porque ele sabe que o que ele está fazendo nesse momento está prejudicando muita gente, muita gente falsa, dizendo que é uma coisa para ele, mas é outra. Mas ele pede justiça do que está acontecendo para ele. Vai trazer mudanças. Mas não vejo mais ele chegando à presidência. Mas ele pode se envolver ainda com política, sem ser presidente, alguma coisa? Pode, pode se envolver na política. Isso aí já está tudo escrito, já, que ele vai se envolver na política, entendeu? Ele não foi que nem quando teve aquele impeachment lá, que tiraram o Fernando Collor na época, não sei se eu posso falar aqui, e depois ele tentou voltar para a política e ele não conseguiu totalmente. Sorte que o povo aqui, eles esquecem das coisas, mas dele, eles não esqueceram. E aí ele ficou sozinho, né? Nessa vida dele aí.